Começamos a edição de hoje falando da engorda da praia de Ponta Negra, um assunto que vem repercutindo muito em Natal. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, que é o IDEMA, emitiu na terça-feira, dia 23, a licença de instalação e operação da obra da engorda da praia de Ponta Negra, o que permite o início da execução. Segundo o diretor-geral do IDEMA, Werner Farkar, a licença foi emitida para cumprir uma determinação judicial da sexta-feira, dia 19, do juiz Geraldo Antônio da Mota da Terceira Vara da Fazenda Pública de Natal, o que determinou que o IDEMA concedesse de forma imediata a licença. O impasse em relação à obra tem ocorrido de forma mais intensa, pelo menos duas semanas após a chegada e partida da draga, que executaria o serviço. Mas o assunto não para por aí. Nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para suspender a ação e solicita que suspenda os efeitos dos licenciamentos ambientais das obras. O Ministério Público Federal também exige que novos procedimentos de licenciamento ambiental sejam iniciados com a efetiva participação das comunidades tradicionais e de população em geral. No julgamento definitivo, o Ministério Público Federal aponta que Natal deve se abster de qualquer intervenção na praia de Ponta Negra sem a autorização prévia das comunidades tradicionais e sem a participação efetiva da população em geral. Nós vamos continuar acompanhando este caso de perto que a gente traz aqui no Nordeste News todas as atualizações.